Uma ótima data para os lojistas. O Dia das Mães deve movimentar cerca de 28 bilhões este ano. A expectativa em relação à data foi feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. De acordo com a pesquisa, o valor médio do presente para as mães será de R$ 221. O valor é 2% maior do que no ano de 2019. Cerca de 79% dos brasileiros devem presentear nessa data. Entre as preferências de compras estão roupas, calçados e acessórios, que correspondem a 44%. Seguido de perfumes, 37%, chocolates, 23% e cosméticos, 23%. Sem as medidas de restrições, 44% dos consumidores querem fazer as compras presencialmente. Mas antes das compras, a maioria dos consumidores estão atentos. 81% responderam que já começaram a pesquisar os valores. Sobre as formas de pagamento, a pesquisa apontou que 34% irão parcelar o valor no cartão de crédito, 29% irão pagar em dinheiro e 26% com PIX. Não, não comprei ainda, mas vou comprar. Já fez alguma pesquisa ou ainda não? Ainda não. Pretende gastar em torno de quanto, mais ou menos? Uns R$ 100. Uns R$ 100. E pretende pagar como? A vista, parcelar? Parcelado. Vamos comprar ainda. Já fez pesquisa ou ainda não? Ainda não, vamos fazer essa semana. E pretende gastar em torno de quanto, mais ou menos? Uns R$ 200. E vai pagar isso de que forma? A vista, parcelado, PIX, débito? Pagar no débito. No débito? Isso. Vou comprar também. Já pesquisou o que quer comprar? Ainda não. Ainda não? Quer gastar em torno de quanto? Uns R$ 100 também. Uns R$ 100? É. A minha mãe gosta muito de flor. E pretende pagar como isso? Vai parcelar, vai pagar a vista? A parcelar, né? Vai parcelar? Uhum.